Olha só este caso que vem da cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitionha. Uma mulher foi presa pela suspeita de deixar os filhos menores sozinhos dentro de casa. Onde a polícia militar a encontrou? O repórter Miguel Brás, ao vivo novamente, responde esse e outros detalhes dessa ocorrência, Miguel. Olha só, Saulo, segundo a polícia militar, a mulher foi encontrada perto de um bar e embriagada. A PM compareceu ao local após testemunhas informarem que as crianças estavam sozinhas e chorando. Então a polícia foi até a residência e encontraram as crianças de 4, 7 e 8 anos e estavam chorando e com fome. E ainda a PM informou que a casa apresentava mau cheiro. Diante da situação, como envolve menores, o Conselho Tutelar da cidade foi acionado para acompanhar o caso. Então a mulher foi presa em flagrante pelo crime de abandono de incapaz e encaminhada para a delegacia civil da cidade. Este crime, a pena para este crime, é de 6 meses a 3 anos de prisão. Saulo.